Outra atração confirmada é o programa Tarde Transamérica, que será transmitido das 3 às 5 horas da tarde e trará as principais notícias do mundo dos famosos. Quem gosta de fofoca do mundo, dos artistas, é um prato cheio, porque a gente vai fofocar demais. Aconteceu, teve separação, teve briga, teve tititi, vamos contar tudo no Tarde Transamérica. Então, informações gerais também, informação sobre política, economia, Poços de Caldas, a gente vai ter essa parte jornalística também. A Transamérica estreia nesta segunda-feira em Poços de Caldas na frequência 90,3. E além dos programas que compõem a grade, também promete agitar o pessoal com os melhores hits do sertanejo, funk e pagode. E a população vai poder acompanhar todas as novidades musicais no programa Top Hits. Quando finaliza o Tarde Transamérica, aí a gente começa o Top Hits, que vai das 17 até as 18, que aí são os sucessos da Transamérica, né? As músicas mais pedidas, as que os ouvintes mais gostam. É uma hora só de sucesso. Então, anote na agenda. É nesta segunda-feira, dia 2 de outubro. Sintonize a rádio nos 90,3 e fique ligado, porque a Transamérica está chegando. Nesta segunda, já, a Transamérica Poços vai invadir a cidade e a região nos 90,3. Gostaria de convidar toda a população para sintonizar 90,3, a partir das 8 da manhã desta segunda-feira, com o programa TITITI, que vai dar as boas-vindas para a nossa programação. E, na sequência, às 10 horas, o programa TransaNews, comandado por Paulo Marcelo, nosso primeiro programa local, que vai ao ar. Então, eu queria convidar todo mundo. A gente fez a rádio com muito carinho, um novo estilo musical na cidade, funk, pagode, sertanejo, muito entretenimento, muitas promoções. Então, a rádio está demais. Espero que todos gostem. Nesta segunda, 8 da manhã, aqui nos 90,3. Transamérica Transamérica